Preciso te tirar do meu coração, pra você eu digo não Não atendo mais, se no celular eu ver que é seu número Deixa eu te esquecer mesmo que seja um segundo Deixa eu esquecer, não é orgulho Mas eu reconheço minha fraqueza, se eu falar com você vou me entregar de bandeja E vou sofrer tudo outra vez Você foi bandida, conseguiu acabar com a minha vida Fiquei sem chão e sem saída, trocou o meu amor por uma ilusão Fui feito de palhaço, dizia que me amava e estava em outros braços Não te resisti, é o meu fracasso Preciso te tirar do meu coração, pra você eu digo não Não atendo mais, se no celular eu ver que é seu número Deixa eu te esquecer mesmo que seja um segundo Deixa eu esquecer Mas eu reconheço minha fraqueza, se eu falar com você vou me entregar de bandeja E vou sofrer tudo outra vez Você foi bandida, conseguiu acabar com a minha vida Fiquei sem chão e sem saída, trocou o meu amor por uma ilusão Fui feito de palhaço, dizia que me amava e estava em outros braços Não te resisti, é o meu fracasso Preciso te tirar do meu coração Você foi bandida, conseguiu acabar com a minha vida Fiquei sem chão e sem saída, trocou o meu amor por uma ilusão Fui feito de palhaço, dizia que me amava e estava em outros braços Não te resisti, é o meu fracasso Preciso te tirar do meu coração Pra você eu digo não